Ó, ó, cara, só duas não, agora virá. Que que é isso aqui, meu irmão, minha irmã? Premium. Carta Premium. Eu tava desiludido. Beldon. Ritmo. More. Eu acho que é Premium, né? Ai, será que é Premium, Jesus Cristo? É Premium. Mas não é o que a gente quer. Vamos lá, Cutie Fly. Energia, claro, energia de água. Veja, seus próprios olhos. Planta. Energia de planta. Cutie Fly. Drew Bird. Presa Grande. Guest que ainda assustava você e sumiu das escadas com essa cara engraçada. Vocês tão acompanhando meus vídeos? Vocês tão acompanhando meus vídeos? É tipo, ela tá fazendo cosplay dela mesma aqui com essa touca aqui. Cuidado. Caracol. Forrestress. Que dá stress. Forrestress. Eu disse que ele dava stress. Eu disse. Você tá esperando o quê? Você tá aqui esperando uma cataboia. Parece quem? O duplo Forrestress. Bora. Rock Ruff. O cachorrinho que está nervoso. Temos o Dleezion. Temos o Pikachu lindo olhando pra você com tudo aí. Valentia. Chief Tree. E o Meditite. Querendo te dar uma picuda. Não. Vamos lá. Vamos lá, Bronzong. Vamos lá, Maitiena. Tá nervosa, ó. Tá nervosa. Olha a cara dela. Olha a cara da Maitiena. Vai vir agora. Grutlau. Grutlau. Grande Grutlau. Hitmore. Bronzong. Golurk na África. Sheimin no pôr do sol. Drotodile. E pra você que meu inscrito que joga e gasta todo o seu dinheiro tentando fazer um deck. Que às vezes pode ser para nada. Vem. Vem. Ekans. Third Week. Morte. Chama morte mesmo? Mori. 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 Deve ser assim. Muda o nome de todo mundo. Stefano. Érico. Caldemir. Rossi. Padre Rossi. Mas aí o cara vai lá e morre. Esse eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Quem é esse Pokémon? Se você adivinhar quem é esse Pokémon, coloca nos comentários. E se você acertar, eu te dou um coraçãozinho. Tá bom? Então bora para o vídeo. Quem é esse Pokémon? Quem é esse Pokémon? E a gente conseguiu de quem? Lojas Meruru. Olha aqui. Uxuicune Chupacabras. Carcola. Carcola. Grande Pokémon. Grande Pokémon. Godly. Ritmo. War. Palafim de novo. Calda não. E o Salvatore. Não queremos o Salvatore. Vamos lá. Metangue. Venha a Metangue. Por favor. Venha Croconau. Venha a Slipele. O nome ridículo. Salvatore. Like a Rocky. E um Danse. Parse. Precisamos de uma bem top. Bem top. Frosmorph. Noctal. Braca Braca. Venha bem. Não. Venha. Uma bem top. Eu quero esse cara aqui. Dourado. Dourado. Yamper. Torra a Cat. Ele torna o seu dinheiro. Com cartas de Pokémon. Choque de Areia. Dedicação da Bianca. Já temos a Bianca. Isso que importa. Isso que importa. Temos a Bianca. Holy Coley. Finizem. E não. Caramba. Só uma não dá, hein? Vamos lá, Copag. Vamos lá, Copag. Routitude. Brelon. Beldon. Liderança não sei o que. Monstera não sei o que. Anos pesante. Vamo lá. Meditide. Tortunato. Deu o cara. Tive que eu vou. De um Skowvillain. Yax. Skowvillain Yax. Olha só a cara de louco aqui. Né? E é uma carta rara. A segunda. Podia ser melhor. Podia ser bem melhor. Me dando uns pares. Z. Vamo lá, Totodile. Nadando nas águas. Vamo lá, Dirlin. Vamo lá, Pomba. Vamo lá, não sei o que. Vamo lá, não sei o que. Parte 2. Fera Arigator. Que é um crocodilo azul. Vamo fazer um crocodilo? Não. Vamo fazer um crocodilo azul. Acabou. Volta a mão. Company Creativity. Arbok. Clássico. Sidot. Que é a nossa sementinha. Nosso nuts. Semente não é... Como é o que eu chamo? É aquela castanha lá. É pineco. Espinhos. Depois de vocês, espinhos. Não é... Para. São duas não. Agora virá. Opa. Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Que que é isso aqui, meu irmão? Minha irmã? Beijo no seu coração que você gosta do meu canal aqui. Espero que seja uma muito top. Seja um suicune do Chupacabras Premium Girafarig. Wiglet. Deu mais. Valentia. Quase. Mas veio quem? Virizion. Muito bonita a carta, cara. Ele tá voando. A lua tá meio bizarra ali na frente. Caramba. Que bonita essa carta. É da hora essa carta. Oxi. Consegui mais uma arte aqui. Uma premium total. Caramba. Muito legal. Muito legal mesmo. Deixa eu proteger aqui. Eu queria o Chupacabras, né? Ou o Raico ou o Girafa. Mas é bonito. É muito bonito. A gente tem que... Pode ser. Pode ser. Ó. Tá rosinha. Tá vendo? Ó. 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 Tá vendo? Tá rosinha. Tá vendo? Aqui, ó. Ó. Tá rosinha. Eu preciso da Master Ball. Vamos lá, caravanha com essa cara aqui. Vamos lá, Ekans clássico. Vamos lá, Tartuígue. É que escadreu. Depois de você, Keldio. Pokémon da Disney. Bola. Mestra. Cápsula do reinício. Tudo bem. É aqui. Aqui que tem nosso Suicune Arte Alternativa. Bianca. Grande Bianca. Linda Bianca. Olha só esses olhos lindos, verdes. Olha esse sorriso. Olha, tá certo que ela tem uma cabeça gigante. É moranga. São os ancestrais. Lembra do coelho na moranga? Mas que sorriso lindo. Ó. Que design. Que perfeição. Olha. Que cara tá linda. Né? E daí que ela tem um cabelo de moranga. Isso acontece nas melhores famílias. Olha esses olhos lindos, verdes. Por favor, vem. Retute. Wigget. Sidote. Steve Tree. Bianca Linda. Sidote de novo. Clonado. Tem mais modinhos. Rosilia. Grande Rosilia. Cute fly. Chetal. Delmais é ancora fantasma. Electivire. Ghastly subindo as escadas. Tentando te aterrorizar. Mas você dá risada da cara dele. Não. Vamos que eu pegue. Vamos lá. Duizion. Pikachu lindo. E. T. Fica volt. Presa grande. Colossal. Caramba, gente. Quando tem que mudar o nome. Vamos pegar Iono. Energia. Metal. Fogo. Eu pensei em fogo. Cotonete. Devia ter feito o que eu tava pensando. Passando. Uh. Girafarig. Não. É. Farigiraffe. Incrível. Farigiraffe. Aqui. Né. É um pokémon girafa. Se não bastasse pegar um haiku também e transformar ele em girafa. Espero pegar ele aqui, né. É. Essa carta é maravilhosa. Farigiraffe. Não consigo achar legal, cara. Uma coisa meio maluca, sabe. É tipo ela tá fazendo cosplay dela mesma aqui com essa touca aqui. Vamos lá. Uma. Uma, gente. Uma. Até agora. Tô com medo. Vamos lá. Halor. Bonita. Cara, tô ficando com medo total. Cara, uma. Uma rara. Tem que vir aqui, cara. Aqui vai tá. Vamos lá. Bramblin. Electabuzz. Girafarig. Keldio. Salgados. Transparce. Ah, não. De novo, não. Eu acabei de tirar. Meu Deus, isso aqui vai ficar... Eu tô tirando... Cara, acho que eu já tirei umas quatro vezes aqui no canal. Será que isso aqui tá... Daqui a pouco vai custar muito barato. Se já não tá mais, é menos que 10 reais. Nossa, espero que não esteja menos que 10 reais. Senão desvalorizou total. Caramba, rocha férrea. Não faça isso comigo. Meu Deus. Que sono. Vamos lá. Algo aqui. Não sei o que é. Energia claro de grama. Vejam os seus próprios olhos. Energia psíquica. Vamos ver. Solicis. Slugma. Mental glossa. Gengar. E é um reuniclus. Tomando aí... No mar aí, na água salgada, meditando, boiando e sendo feliz. Grande reuniclus. Três. Tem mais uma. E aquela que vem aqui vai ser a carta. Se liga. Carta dourada agora. Littlen. Não. 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 Littlen. O gato de fogo. Venha. Mintino. Não minta pra mim, Mintino. Venha, Halter. Venha, Zera. Weedy. Venha, Keld. De um Pokémon Disney. E um Torterra. Vem mais um. Vem um Torterra. Super legal. Ó. Sem estrelas. Brilho. Que se pode se confundir com a carta pirata. As antigas. E estrelinhas. Mais uma. Estrelinhas. Torterra. Deve estar baratinha essa aqui também. Mas não é o que a gente quer. Vamos lá, Cutie Fly. Energia. Claro. Energia de água. Veja. Com seus próprios olhos. Planta. Energia de planta. Cutie Fly. Drillburn. Presa Grande. Guest. Querendo assustar você. Subindo as escadas. Com essa cara engraçada. Vocês estão acompanhando meus vídeos? Vocês estão acompanhando meus vídeos? O que é isso, galera? Vocês estão acompanhando? Cara, de novo. Vocês estão acompanhando meus vídeos? Não é possível, mano. Que loucura é essa? Bom, pelo menos uma rara, né? Vamos, Lugum. E é o... Aqui. Foi o nosso Entei de Carnaval. Já tiramos um super top do Entei de Carnaval. Calma, Entei de Carnaval. Aqui, ó. Pra vocês verem aqui. Tudo brilhando. Ridículo essa mascara do Entei de Carnaval. Deixamos aqui. Tudo bem, né? Mas tem gente que gosta. Tem gente que acha bonito o Entei de Carnaval. É o rei. O rei. O rei. O rei. De novo. O rei. Que isso? Cartas clone. Abre. de tirar que isso mano do céu rock o prêmio carta prêmio desiludido beldum eu acho que é pino né será que é bem ó essa borda aqui ó essa daqui é diferente é primo tenta estoura na borda tá vendo é primo seja um cabo disso claro tô completando irmão eu tô completando oxi eu tô completando eu tava triste mas tô completando meu deus cadê a outra tá muito da hora está aqui cá uma lua aqui ó elas estão na lua também no mesmo lugar nossa que da hora eu tenho certeza que é um lugar pra deixa eu ver cadê aqui ó tem a lua aqui no fundo e tem a lua aqui só que ela tá amarelada tá verde azulada perdão olha que linda essas cartas ficou legal né eu admito não é a melhor coleção é mas eu admito que ficaram lindas essas essas artes aqui prêmio caramba só vendo mesmo né a gente vê assim só tendo na mão né para ver que é bonito mesmo né caramba tô feliz eu tava triste total mudou tudo triste total aqui não vai vir nada aqui ó ó ó ó ó ó não vai eu achei ela a última vou pontinha e já foram quatro então ou seja só nesse aqui a gente definiu que são quatro pra cada caixa dessa aqui gostei e até demais e amanhã o que acontecerá para você tá continuando essa saga será que eu consigo todos eles será que eu consigo as cartas douradas que eu quero Veja os próximos vídeos aqui, a gente se vê Fim com Deus, sempre na sua vida Vocês são top demais Tchau